Roda gigante Roda gigante Seja bem-vindo Obrigado A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Zé Celso Martinez transgride, insiste e não desiste Em mais de 50 anos à frente do Teatro Oficina Aos 80 anos, ele traz de volta o mítico O Rei da Vela, de Oswald de Andrade Espetáculo manifesto que está na origem do movimento tropicalista Mais atual que nunca Com sua aposta na experimentação O diretor foi compondo uma das trajetórias estéticas e políticas Mais importantes do teatro brasileiro Entre as montagens do Oficina estão Na Selva das Cidades, Os Pequenos Burgueses, Cacilda e Os Sertões Baseado no clássico de Euclides da Cunha Que encantou, chocou e fez pensar público do Brasil e da Europa O novo desafio do encenador não é apenas ocupar o palco Mas manter vivo o espaço do Oficina e sua relação com a cidade Inspirado por Dionísio e pela indignação contra a voracidade da sociedade de consumo Zé Celso se volta contra o projeto de Silvio Santos Em construir um shopping center nas imediações O novo teatro do consumo anunciado pelo dono do baú Vai fazer sombra ao palco grego e impedir a progressão da voz do Oficina na Bela Vista A pendenga se arrasta por 37 anos Em sua luta nos sertões da metrópole O diretor vem ocupando a cena com sua palavra e gestos Afinando o coro dos descontentes Distribuindo abraços e convocando abraçaços O espetáculo como Zé Celso não pode parar O teatro do mundo, o mundo do teatro Hoje vamos dar voz ativa ao diretor José Celso Martínez Correia O Zé Celso, criador e diretor do Teatro Oficina Aos 80 anos ele está de volta aos palcos com sua montagem de O Rei da Vela Que revolucionou o teatro nacional e sacudiu a cultura brasileira em 1967 Há 50 anos com sua mistura de antropofagia e tropicalia Zé Celso fez o corpo pensar e a razão rebolar Entre a ameaça de retrocessos de toda a ordem E o avanço do monstro voraz do consumo Sobre seu teatro do bexiga Zé Celso está cada vez mais atual Para conversar com Zé Celso Temos na bancada a diretora do Grupo Oficina Multimédia Ione de Medeiros Carla Gimenez Jornalista, editora-chefe da edição brasileira do El País O diretor e dramaturgo João das Neves A professora emérita da UFMG Eneida Maria de Souza E a diretora de teatro e TV Papoula Bicari Zé, seja bem-vindo O Voz Ativa é um programa que tem como nome Um dos versos da canção de Chico Buarque de Holanda Na versão com Fernanda Porto Que eles gentilmente nos liberaram E a sua presença aqui, de uma certa forma Ilumina o nosso programa E dá esperanças de fazer um trabalho democrático e republicano O palco é seu Estou felicíssimo de estar aqui Porque, meu Deus, eu cheguei aqui É outro país É outro país, São Paulo Está uma coisa terrível Está tudo fechado Aqui eu entro enquanto tudo aberto Na mão da juventude Na mão da criação Enquanto uma coisa É como se mudasse país Estivesse entrando aqui com passaporte São Paulo Está Foda Mas é uma foda ruim Mas boa ao mesmo tempo Porque tem muita gente também lá Nessa primavera Se levantando O fato de estar Nesse impasse Por um trins Assim, para o teatro Ser destruído Inclusive fisicamente Ser abalado Pelas Pelas fundações Que as torres de 100 metros Vão exigir O bairro todo Abalado Por isso que pode É uma coisa muito perigosa Porque Lá no Bixiga É bonito Porque você vê Você entra Você passa por aquele bairro Você tem uma massagem Assim De ver Um lugar Que as pessoas estão na rua Ando Não tem prédios altos Ficaças assim De muito tempo E tal E alguns terrenos baldios Pá 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 Tudo Tudo Com coisas Compradas pelo grupo SS Silvio Santos Meu inimigo sagrado Querido Aprendi tanto com ele Cara Imagina Quanto é cenar Com um cara Do capital Vídeo financeiro Isso me deu Informação enorme E ele era um cara Muito gentil Antes do impeachment Ele propôs Trocar o terreno O terreno lá Por outro Nós conseguimos Os teatros Os teatrópicos Vamos fazer o seguinte Então Antes de eu passar a palavra Para os colegas A gente vai conhecer Alguns lances Da história Do teatro Que você criou E que luta Para preservar É muito importante Isso O projeto do Teatro Oficina Como conhecemos hoje Foi concebido em 1984 Pela arquiteta italiana Lina Bobardi Em parceria Com seu colega brasileiro Edson Elito Mas o espaço original Na rua De Asseguai 520 Região Central De São Paulo Foi aberto ao público Em 1958 Por um grupo De alunos Da Faculdade de Direito Do Largo Do São Francisco Entre eles Renato Borg E Zé Celso O antigo O antigo Destruiu totalmente O prédio Após o incêndio O espaço cênico Ganha novo desenho Agora mais parece Uma rua Que se finda Em um palco de arena Em 1981 O governo paulista Tenta desapropriar o prédio E incorporá-lo Ao espório do estado É dessa época O primeiro estudo De Lina Bobardi E Marcelo Suzupi Não levado adiante Mas fundamental Para o tombamento Realizado pelo Condefat No mesmo ano Em 1984 É iniciada a construção Do projeto de Lina Bobardi Agora acompanhada De Edson Elito A reforma vai até 1989 E depois de algumas interrupções No processo O Oficina É oficialmente reaberto Em 1994 Neste novo formato A arquitetura conversa Com o entorno A rua invade o espaço cênico E se aproxima Ainda mais da plateia No final do ano passado O jornal inglês The Guardian Atribuiu ao teatro Oficina O título de mais original Do mundo A grande janela Do teatro Oficina De onde se vê O bairro do Pixiga Um olhar atento Para a cidade Se coloca hoje Como protagonista De uma briga Que dura quase Quatro décadas O empresário Silvio Santos Planeja a construção De alguns espigões Escondendo o teatro E silenciando Seu diálogo Com a cidade E dentro da Oficina Aumenta o temor Da perda De uma das características Mais marcantes De sua própria casa Tá aí então Um pouco da história Do teatro Oficina E eu passo a palavra Agora pra Carla Pra fazer a questão Sobre a importância Desse teatro Enfim As questões Que estão em jogo Bom Também sou de São Paulo Como você Moro lá Moro lá Mas é diferente aqui Estamos num espaço Quer queira ou não Eu não sou de partido nenhum Mas tem que reconhecer O governo do PT E do PSDB Do PSB Socialista Tá dando certo aqui Então é outro país Tô com vontade Eu tô assim Relaxado O assunto Oficina Viralizou Ou seja É bastante conhecido De todo paulistano Mas viralizou Com aquele vídeo Da negociação Com o Silvio Santos E o prefeito João Dória Se posicionando ali Ou tentando fazer Um papel De intermediário No assunto Como é que você Está vendo Essa intermediação Do prefeito Qual é A janela Que ele tá abrindo Não Essa intermediação De início Eu não compreendi muito Porque é o seguinte Essa questão Que tem 37 anos Enfim Uma luta Totalmente vitoriosa Uma luta feita Com apoio De muita gente Não é uma luta Desexcelso De jeito nenhum Porque acabou sendo Inclusive Essa luta acabou Sendo assumida Pelo Estado De São Paulo Na gestão Do João Carlos Martins Do pianista Que tinha Aziz Abissaba Um grande sábio Um geógrafo Que fazia Aquelas sessões Como é que chama Pela ciência Como é que chama Durante a ditadura A junção Da ciência Conta a ditadura Ciência hoje Não Mas uma coisa que existiu Na época Era muito forte O Aziz Era um dos mentores Disso Daquelas reuniões Dos cientistas do Brasil Todo A SBPC Exatamente Exatamente Ele tombou O Oficina E tombou A Serra do Mar Quer dizer Um homem que tinha Uma visão Estupenda Um grande geógrafo Assim E tinha O Flávio Império Que era um cenógrafo Que tinha Trabalhado muito Comigo E construiu O Teatro Oficina Porque o anterior Ele foi Ele foi Queimando Numa época Que os grupos Paramilitares O CCC Depois viria a ser Tocou fogo Na Bandeirantes No Teatro Oficina E começou a ameaçar Todos os teatros Então foi uma época Que juntou Muito A classe teatral Era muito unida Era muito forte Nós tivemos Uma época Em que o teatro Foi muito forte Várias correntes Unidas Pela defesa Da arte Da arte Do teatro Mas aí O teatro Foi logo reconstruído Em um mês e meio E eu estava Muito colonizado Ainda pelo Berliner Ensemble Que Eu vi Quase todas As peças Que o Berleste Deixou montado Ele deixou Morreu Mas deixou Toda Como organismos vivos As peças Que ele tinha feito Inclusive o palco Giratório Então eu quis Que se construísse Um palco Exatamente parecido Com Berliner Com tudo a mostra Sem bambolina Sem nada Com tudo a vista Então ele construiu Uma arquibancada Um palco giratório Um lugar Para entrar o boneco De Galileu Galilei Que é grande Enfim Mas aí Quando estreou O Rei da Vela Era uma coisa Que a gente não esperava Porque era uma coisa Que estava no ar Nesses anos A gente buscava Alguma coisa Que Depois do golpe A gente Eu acho Que a gente Deve jamais Resistir A gente deve Reexistir Tem que mudar De estratégia É outra coisa Então depois do golpe De 64 Cifil Com o cifrão militar Depois desse golpe As pessoas Ficam com muito golpe Na cabeça Fica perdida Muita gente presa Fugindo daqui Aquela confusão toda Até que amana um pouco Mas de repente Aparece o Luiz Carlos Marcial Que morreu há dois dias Um cara maravilhoso Lindo Ele passa O livro Do Rei da Vela Que passou Para ele Pelo Pelo O Diero Jacobi Que era o diretor Do TBC Que estava fazendo Uma versão Da Ronda Dos Malandros Onde ele colocava No fim Os versos De Cruz e Souza Lindo A Litania dos Pobres Aí a peça Começou a fazer Um sucesso Estrondoso Porque era uma peça Muito forte Que deu origem Depois A ópera Três em Três Do Brecht A onda A ópera Do Malandro Do Chico Deu Então aconteceu Que O que eu estava falando Mesmo A pergunta de origem A pergunta de origem Era qual é a janela Que Não A janela Então Mas para chegar à janela Ontem foi uma coisa maravilhosa Eu tive uma reunião Na Câmara Municipal Num lugar ao ar livre Que ventava muito Está Isso não vai dar certo Mas foi maravilhosa E começou Com uma dançarina A Célia Gouveia Que foi casada Muitos anos Com o Maurício Manot Um diretor Porque o TBC Está em risco também Numa situação parecida Ela Contou a história Do TBC Leu E leu bem Mas tão bem Mas era Porque você Ela Ressuscitou o TBC No tempo que ela falava Entendeu Porque aconteceu o seguinte Por exemplo Mesmo que está acontecendo agora Nesse instante A luta Para a gente não ser massacrado Para o bairro do Mexiga Não ser totalmente derrubado Para que isso não aconteça Então aconteceu o seguinte Depois do golpe Tanto os dois organismos de proteção do patrimônio Tanto o municipal como o estadual Eles Um ano antes Do CONDEFAAT Que é o Conselho do patrimônio Da Defesa Da História Da arte Da arqueologia E do turismo Do patrimônio Do estado de São Paulo Nesse dia Eles deram um golpe Na cara Na cara da gente Que estava ali assistindo lá Eles substituíram Os que antigamente Voltavam Contra as torres Por gente do mercado Por burocratas Por economistas Por... Enfim E pessoas que não entendem nada Você lia E eles não avisaram O conselho todo Da reunião Então nós tivemos sete votos Com pessoas que tinham fundamento Foram as únicas que falaram Protestando Contra os quinze que votaram Não falaram uma palavra E depois Terminou a reunião Foram embora Aí A gente pasma Porque realmente Foi uma coisa Tipo um golpe Nesse organismo Que não é mais Do que o defesa do patrimônio É o Conselho de Defesa Da Especulação Mobiliária Do estado de São Paulo E de repente A mesma coisa No outro organismo Que o Teatro era protegido No municipal Do COMPRESP Né E E E E aí Hoje tá O COMPRESP Tava esperando a resolução Do IPHAN O IPHAN Também tá Tá no fundo Tá cedendo Entendeu Porque Isso É uma Quer dizer É uma No que tocou No dia 23 De novembro Foi o golpe Cada dia tem um golpe No Brasil Tem um impeachment Cada dia tem um golpe Isso não passa Quando não é no E justamente Sincroniza com todos Os golpes Internacionais E teve um dia Da Oficina Bom E secou Na Oficina Tocou No Teatro Brasileiro Então Até a TV Globo Até os atores Da TV Globo Saíram da casta E foram Na nosso encontro E foi A gente conseguiu Fazer aquela manifestação De muitas pessoas Em torno Pra dar um abraço Naquele quarteirão enorme E nos proteger Dessa situação De agora Falando nisso Eu acho que o João Que conhece O que você me perguntou Eu quero responder O que você me perguntou Eu queria saber Qual A janela Por aquele vídeo Que viralizou Sobre o assunto E a negociação Com o Silvio Santos Eu tinha chamado O prefeito Porque o prefeito É negociante Como negociante Inclusive Olha Tem um terreno Que está Pra trocar Com o Silvio Santos Tem 90 terrenos Pra trocar Com o Silvio Santos Esses 90 terrenos São da União E o pessoal Da estrutura Não os chefões Da Secretaria De Planejamento De São Paulo Se apaixonaram Pelo projeto Na gestão anterior Há uma Bando de mulheres Do PT Maravilhosas Nunca havia uma coisa Tão assim Eficiente Tão bonita Nas mulheres Assim No poder Do planejamento E elas Propuseram Os terrenos Pra troca Com o Silvio Santos Não é? Mas depois Teve o golpe Mas a estrutura Continuou Defendendo Esse projeto Entendeu? Mas o Silvio O Silvio Santos Não quer mais Porque ele recebeu Agora eu tenho a impressão Ele recebeu Do governo Do Estado Que foi o Alckmin Que promoveu Esse assassinato Do Kondefat E ao Dória Porque aquela história Eu até entendi Pode ser até interessante Eu não entendi direito Porque ele propus Um mall Um shopping Um shopping Do Kondefat Vamos ver uma reunião Na Secretaria de Humanismo No prédio De Martínez Foi um fracasso O cara disse horrores Não Ele disse Não é só nós Tem muitos projetos Para revitalizar As pessoas Que moram no Bexiga Repitalizar o bairro Tal como ele é Inclusive o Paulo Mendes da Rocha Tem projeto E tem muitos projetos Mas eu tenho a impressão Que ele adquiriu O monopólio Disso Por ter esse eleitoreiro De A SBT Apoiar O prefeito E o governador Estão jogando com isso Com esse Interesse eleitoreiro Ah porque Mas Mas o O fato É que Eles dizem o seguinte Que O teatro não corre risco Imagina que não corre risco É um teatro Belíssimo Da Alina Bard Que ela Trabalhava junto Com o movimento Do teatro Estreou O Rei da Vela Naquele teatro Do amado Flávio Império Mas não servia mais Nós Nós queríamos outra coisa Nós queríamos a rua Quando eu voltei Do exílio Eu A Alina Bard Nós resolvemos montar Mistérios Gozosos Uma peça do Oswaldo De Andrade Que se passa no mangue A Alina falou Essa rua do mangue Essa arquibancalha Tem que ser derrubada Aí ela fez o projeto Dela Aquela chão de terreiro Galeria de escala De Milano Dando para as catacumbas De Silvio Santos Porque ela achava Que o Silvio Santos Podia ser uma espécie De Chateaubriand Ela fez uma vez O Petro Indo no concurso De Brasil Para ficar perto Do Silvio Santos Ele dizia Ele é popular Ele é do povo Ele faz televisão Para aquela CC Ele vai atender isso Ela botava fé Nele lá Enfim Já tanto que Antes dele Querer comprar o teatro Ela já tinha feito O risco do projeto No dia 24 de agosto De 1980 Dentro daquela rua Dando para o espaço exterior Para um teatro de estádio Que via naturalmente Na topografia do terreno Aí foi que ele Depois disso Ele O Silvio Santos A gente foi pego de surpresa Mas a gente estava preparado Porque a gente já tinha um projeto Para aquele espaço E tivemos apoio Todos Deixa eu te falar Você está muito Animado Empolgado E falando pouco E falando pouco Então Falando demais Eu vou ter que chamar Vou ter que chamar um break O Voz Ativa vai Não, mas eu vou A gente pode gravar de novo Se quiser eu faço Não, não Está ótimo A gente vai Vai fazer um Um pequeno intervalo E daqui a pouco A gente volta com Voz Ativa Até já A gente quer ter Voz Ativa No nosso destino mandar Só que a gente vai te dar Eu vou ter que chamar um pouco Eu vou ter que chamar um pouco